Bem amigos do canal Pedal e Pesca, boa tarde, estamos aqui fazendo mais um pedal gostoso, saindo aqui de São João del Rey, Minas Gerais, viemos até a fazenda do Pombal, atravessamos o Rio das Mortes, subimos e entramos aqui à direita, esse é um pedal que eu ainda não fiz, não sei informar com mais detalhes como ele é, sei que me deparei com algo inusitado até então para mim, dois túneis, só que no intervalo entre um e outro tem uns 100 metros abertos, nada mais que isso, 100, 200 metros abertos, e ali com outro túnel na frente, legal, é a primeira vez que eu estou passando por aqui, ficou escuro aí porque a gente está dentro do túnel, vou devagar aqui, porque, como eu disse né, eu nunca passei, não sei aqui, profundidade, nada disso, sei que aqui tem bastante água, estamos passando aqui devagar, opa, isso, deu uma deslizada ali, mas passamos, agora a gente vai sair aqui no primeiro túnel, vamos pegar o segundo, eu não vou muito longe hoje, porque já passam das, creio que das 17 horas, e no inverno aqui em Minas Gerais, o sol se põe cedinho né, porque ele se põe atrás das montanhas, aí que algo interessante, um túnel bem pertinho do outro, eu não tinha visto isso ainda, não tinha passado de bike ainda, legal, não estamos longe de São João, estamos indo, torno de 15 km no máximo, e é isso aí ó, o pedal tem essas coisas né, quando a gente se propõe, a fazer um pedal, no diferente, as emoções são maiores, é claro, a gente não sabe, onde vai dar, o que vai encontrar, mas justamente essas emoções aí, que fazem o pedal ficar, mais gostoso ainda né, agora que escureceu novamente, diminuiu um pouco a velocidade, porque tem bastante água aqui também, geralmente dentro de túneis, esses túneis aqui da Ferrovia do Aço, geralmente a maioria deles, todos que eu já passei até agora, tem mina, mina água, das paredes, entendeu, então a gente não pode facilitar, a gente passa com cautela, até porque hoje eu estou pedalando sozinho também, não recomendo, é verdade, e aí quando a gente pedala sozinho, as atenções tem que estar mais voltadas ainda para si, não dá para aventurar muito, não dá para sofrer um acidente, imagina no lugar desse, sozinho, e ainda, correu o luxo, sofreu um acidente, que não é luxo nenhum né, mas imagina, aí ó, saímos do segundo túnel, vamos continuar aqui no pedal, sinceramente, não sei aonde vai dar, mas está bacana, é isso aí galera, vamos pedalar, sempre falo aqui no canal, parece que fica repetitivo, mas eu não canso de dizer isso, pedalar, porque pedal é saúde, sabe, nesse friozinho, a gente sabe que fica mais difícil ainda, porque, em casa da gente, o aconchido, está quentinho, sentadinho lá no sofá, mas a gente tem que sair e pedalar, é ou não é, isso aqui vai trazer, lá na frente, resultados incríveis, não é, a gente vai chegar lá na maioridade, é assim que a gente brinca né, lá na terceira idade, com mais saúde, se Deus quiser, e é isso que a gente quer para a gente, a gente que pratica esporte, a gente que está pensando, é justamente, em colher frutos a cada dia, conservar a saúde, para mais tempo, para a gente disfrutar, desse esporte tão gostoso, aí ó, cheguei aqui no viaduto, é claro que eu não vou atravessar, eu não tenho, pretensão nenhuma disso, não gosto, para te falar a verdade, nunca fiz, chegando ali eu vou, dar aquela filmada aqui, ó, bem bacana aqui viu, vocês me desculpem, eu estou fazendo toda a filmagem, no meu celular, porque, a minha câmera, eu não trouxe hoje, vou selecionar a bike aqui, vamos fazer uma filmagem aqui, de cima desse viaduto, aí ó, uma magrela aí, essa é a amiga, companheira, vamos lá, vamos subir aqui, não está vindo o trem, né, nem de cá, e nem de cá, muito bonito ali, é uma fazenda, olha, lá no fundo, creio que deva ser, a serra São Guilherme, não tem o trem, sol maravilhoso ali, e aqui, um barulho de águia, parece que, que é o do rio, é, tem o rio, o rio correndo ali, é isso aí ó, bacana demais, vamos pedalar mesmo galera, vou virar a câmera aqui um pouquinho, é isso aí viu, obrigado por acompanhar o meu vídeo, curta aí o nosso canal, dá aquele like, ou aqueles likes, se não gostou, compartilha com os amigos, né, vamos incentivar mais pessoas a pedalar, a praticar esportes, não é isso, aquele abraço, fiquem com Deus, valeu a pena esse pedal aqui hoje, é um pedal cool, mas um pedal muito gostoso, olha lá o rio, falei ó, tem um rio aqui ó, que bacana, show de bola, e lá no fundo, São João meu rei, lá naquelas montanhas lá, a Serra São José, um abraço galera, fiquem com Deus, Deus abençoe a cada um, e aí, e aí, e aí, aí, Legenda por Sônia Ruberti